Nananá, eu gosto. Olhos para mim. Eu sou o Big Brother. Desafiei-vos a criarem durante a tarde uma música com uma mistura de letras. Contem-me como foi o vosso processo criativo. Foi menos demorado daquilo que nós achávamos. De facto, eram muitas frases icónicas de várias canções icónicas do cancioneiro português. E nós montámos-las todas com o intuito de fazer sentido. Juntámos-las a uma música dos Dama, que é o Não Dá. Retirámos toda a letra e com a melodia da canção fizemos uma letra nova com todas as outras canções que o Big nos mandou. E estão preparados para apresentar o resultado desse trabalho tão criativo? Sim. Muito bem. Nesse caso, em 3, 2, 1, música. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite para mim. Como um macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Tu estás livre, eu estou livre. E se alguém alguém perguntar por mim, diz que eu vivi. Diz que eu vivi para te amar. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. É amor, é amor, é amor que eu sinto no meu coração. Vai malandra linda sem make-up. Make-up, make-up, make-up. Vai malandra linda sem make-up. Make-up, make-up, make-up. É só contigo que eu sonhava andar, para todo lado e até talvez casar. Até pensei no quarto para alugar e convidar o JTG para cantar. Vou dançar, vou beijar, vou cantar, vou um doutor à noite até me cansar. Sou uma abelha, uma abelha, sempre em busca do teu mel. De manhã cedinho, eu salto do ninho e vou para a paragem. Estou aqui há dois minutos, só te quero nos meus braços, mas pareces miragem. Vai malandra linda sem make-up. Make-up, make-up, make-up. Vai malandra linda sem make-up. Make-up, make-up, make-up. E mais que uma onda, mais que uma maré. Pegaste na minha mão naquele fim de verão. Eu quero tirar os pés do chão. Voar daqui para fora no nosso balão. Vamos lá da linda sem make-up. Make-up, make-up, make-up. Vamos, Valandra! Vamos na linda linda sem make-up. Make-up, make-up, make-up. Vamos na linda linda sem make-up. Make-up, make-up, make-up. És linda! Vamos na linda linda sem make-up. Make-up, make-up, make-up. Amém